Você é um muito bom pôsero, cara. Para nós, é especial ouvir ele ou algo. É triste que minha mãe não está aqui porque ela vai pegar o chão e... ...brirá a pôs de ela se fizer uma pôsera. Minha mãe é louca e é sobre pôsera. Mãe dele, você viu? Da chinelada, né? Mãe dele, da chinelada, você errar, faz rotina e ele se metia o tiro no pôsero. A sua 100% evoluiu. A sua proteína de todos os dias. Qual é a sua meta? A sua 10% evoluiu. A sua 100% evoluiu. A sua vida? A sua 200%. Uma criação e a sua vida sem a 100% evoluiu. A minha mãe tem o o doceiro de pesquisa. A minha mãe tem o o doceiro de pesquisa. A melena. São especialmente as a pesquisa. Ele foi, ele ganhou... E ele foi pro em men's physique? Não, ele se tornou pro em classificação. Ah, ok. Ele se tornou em classificação. Eu tenho certeza. Mas ele foi... Um bom men's physique. Sim, eles fazem a mudança, Logan Franklin também. Ele começou em men's physique e depois mudou em classificação. Um estado. Olimpia foi... Foi a 6ª vez que ele estava na stage. 6ª vez? Sim, 6ª vez que ele estava na Olimpia. Foi a 6ª competição. Sim, é o Kaique Pro. Kaique, ele é um muito bom bodybuilder. Seu abs é perfeito. Seu abs é perfeito. Eu sou o seu fã. Sim, eu sou o seu fã também. Sim, é bom. Um grande brava. Um grande brava? Sim. Sim. Deixe-me fazer a linha-up primeiro. Linha-up. Linha-up. Não tenha muita pressão na brava. Ele flexiu demais, e depois de 5 minutos ele está terminado. não tenha muita tensão nos lindos. Você sabe? Um pouco... Não faz muita força com as canhas. Com os bens fora. E aí você vê tudo. Mas ele não tem que flexir. E aí ela se crampou. Sim. Ele é super empatado. Ele está fazendo muito. E se ele está morto, é o mesmo flex. Você sabe. Ok. Um quadril para o outro, um quadril para o do lado. É lindo. Eu adoro isso. Um quadril para o outro. Um quadril para o outro. Um quadril para o outro. Vamos lá. Você pode fazer isso, e isso é perfeito, ok? Porque eles posicionam os dedos? Sim, está abaixo. Ok. E fazer mais supinação. Sim, perfeito. Sim, perfeito. 5, 4... Agora estamos deslizando. Sim, perfeito. 5, 4... 3... 2... 1... Deslizando. Sim. Eu amo esse aqui. Deslizando, sim. Deslizando os dedos. Sim. Deslizando. Deslizando os dedos. É uma boa condição. Um pouco mais de água na frente. Sim. E os carros dentro do lado. Sim. Eu preciso de carros. Sim. Ele está deslizando agora. Sim. É muito normal. Sim. Tem que ser assim. Sim. Sim. Abdomo agora, dentro? Sim. Aperta com o dedão. Sim. Aperta com o dedão. Você vê que é muito maior. Sim, é maior. Sim. Aperta. Aí. E aí você vai e... Sim, sim. Sim, é melhor. Para uma condição de flat. Um clássico. Eu gostei dessa. É muito bom. Porque essa é a pose que todos fizeram. Eu também faço a mesma pose, mas todos fizeram isso. E quando você pode mudar as duas poses favoritas clássicas é melhor. Se você pode mudar, se você tiver tempo para mudar a pose, é muito especial. Então você sempre tem duas poses favoritas clássicas. E você! Vamos lá! 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 O que é isso? Sim. É louco. A sensação dela bonita, hein? Cara, ele é muito grande, velho. Ele faz as transições ficarem fáceis, né? É. É show worse. 23 anos de idade, um show de carisma, um show de humildade. E como é gostoso, né, filho, ver o esporte unindo, né? Como é gostoso ver o nosso entreinamento recebendo atletas. Unindo nações, né, que ele é de outro país, né, mano? Outra cultura, né? Outra cultura, totalmente diferente, mas demonstra ser uma pessoa totalmente com sangue puro, mano. Sangue bom. E, cara, é mó honra trazer ele aqui, né, velho. Receber ele aqui em casa. O cara que subiu comigo lá na Olímpia. Puta motivação. Ainda fiz um tempo com ele. O cara é forte pra caramba, mano. E não é à toa que ele é desse tamanho. O cara é muito foda. Em todos os sentidos. O que você disse? Você é o cara. Você é o cara. Obrigado. Obrigado, mano. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Foi um prazer, estar com nós. Não foi a última vez aqui. E se vocês gostaram, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve. Ele é o cara do Brasil. e sim. E sim. Vamos lá. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Eles são o futuro. Eles são o futuro. Eles são o futuro. Vocês são o futuro. Bem-vindos. Vamos lá. 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 Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Na última vez que eu vi ele no México, ele foi muito pequeno. Agora ele é como... Ele está planejando algo. Malice, ele fala demais. Ele fala demais. Ele fala demais. Compromise amanhã. É tudo bem? Sim. Tem um bom lugar para visitar. Ok. Eu estou animado. Você vai gostar. E o almoço? Nós vamos ter o almoço. Feijoada. Você ouviu? Sim, por certeza. É um rato com fome e tudo. Ei, meu sangue é brasileiro. O que você chama? Guarana zero e feijoada. Você gostaria de testar a caipirinha? Vamos lá. Eu estou animado. Eu estou animado. Obrigado, mano. Obrigado. Eu estou animado, então! Obrigado.